Eu não quero barulho aqui não Levante-me, nossa senhora Eu não quero barulho aqui não Por favor, meu irmão Eu não quero barulho aqui não Agora o Portuguesa vai estudar Eu não quero barulho aqui não Por favor, meu irmão Eu não quero barulho aqui não Eu não quero barulho aqui não Por favor, meu irmão Eu não quero barulho aqui não Eu não quero barulho aqui não Eu não quero barulho aqui não Por favor, meu irmão Eu não quero barulho aqui não Eu não quero barulhar 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 aqui não